No próximo dia 16, o deputado Onyx Lorenzoni, pré-candidato pelo PL ao governo do estado do Rio Grande do Sul, estará visitando Santo Anjo e teremos um jantar por adesão ali na etnia alemã no Parque da Fenamilio. E para isso, eu tenho aqui um convidado comigo essa noite, o Sr. Bruno Rez, presidente do PL em Santo Anjo. Sr. Bruno, boa noite. Fale conosco um pouco sobre essa vinda do Onyx. A oportunidade de nós darmos uma grande notícia aqui para Santo Anjo e para a nossa região. É muito importante a visita do nosso deputado federal Onyx Lorenzoni, pré-candidato ao governo do estado, acompanhado de outros deputados também, o deputado Sanderson, que é daqui de Santo Anjo, o deputado Scherini vai estar presente também, principalmente os nossos pré-candidatos, o capitão Macedo e o Nive. Então, é uma alegria para nós do PL podermos receber. É importante também fazer um chamamento que nós vamos fazer este evento. É a quantidade de cartões por adesão que nós fizemos e aqueles que quiserem, que são simpatizantes desta causa aí, que procurem comigo, com o Nive, com a culinária também, que procurem o quanto antes possível, que assim que nós colocarmos os 350 convites, nós não poderemos mais colocar, porque não vamos poder acolher todos bem dentro da nossa casa. É certamente, é uma honra para nós recebermos aqui em Santo Anjo o deputado Onyx. Esse aqui é um canal de comunicação conservador, bolsonarista. E nós, todos hoje, abraçados no PL, queremos transformar o PL no maior partido político do Rio Grande do Sul. E vamos na luta, na batalha, elegeu o governador, reelegeu o presidente Bolsonaro, que hoje também é PL. Agenda do deputado Onyx na região, ele almoça em Coronel Barros, no dia 16, quinta-feira, ao meio-dia, daí à noite, em Santo Anjo. No outro dia, às 9 horas da manhã, ele estará em Três Passos, numa reunião, um impresso. E, ao meio-dia, almoça em Três Passos, 15 horas estaremos com ele em Terente Portela e à noite, em Santo Augusto. Então, nesses dois dias que serão na região do CED e nas missões, a gente estará acompanhando o deputado Onyx. E é interessante também a gente salientar que os republicanos, republicanos estão aliados e o PROS também. Certamente, o general Mourão é o nosso candidato ao Senado, o PL é ligado com o republicano, então não tem o seu senador, mas o nosso pré-candidato a senador é o general Mourão.